A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos adorando a Deus Através deste louvor Sofrendo às vezes por fora Por dentro com muita dor Este caminho é estreito Mas seguimos com o amor E nas nossas orações Vencemos perseguidor A oração é a chave Que abre as portas do céu Mas para entrar por ela Tem que ser crente e fiel Pra receber o galardão Ajude o seu irmão Deixe-me perseguição E receba a salvação Só temos temor de Deus Não temos nada a temer Orando e glorificando Sempre nós vamos vencer Só temos temor de Deus Não temos nada a temer Orando e glorificando Sempre nós vamos vencer Só temos temor de Deus Só temos temor de Deus Deus